Música Alcides Braga, presidente da Anfir, apresentou os resultados dos primeiros sete meses para imprimentos rodoviários. Alcides, como que você avalia o desempenho do setor nesses primeiros sete meses? Bom, Camila, a gente, como indústria de bens de capital, está sofrendo também com a condição econômica, com o movimento na indústria do país como um todo. Diminuímos, andamos para trás de algo como 9% até julho, em relação a 2013. Estamos, logicamente, nos preparando e buscando formas de nos adequar a esse movimento, a esse momento econômico. E, enfim, até o momento a gente não teve ainda nenhuma grande mudança de postura, né? Quanto à empregabilidade, quanto a projetos, investimentos, né? A gente tem a maioria dos nossos pontos principais ainda preservados, né? Existe, sim, uma luz piscando, né? Para a gente, em função da perspectiva que a gente tem, né? De que a coisa pode não evoluir para esse ano. Então, o momento nosso é de cautela, o setor está bastante atento, apurando com bastante rigidez, né? Com tempos muito menores, os movimentos e variações, carteira, para que a gente possa continuar de uma maneira muito assertiva a nos movimentar. Você anunciou que a Anfira agora faz parte também do programa de renovação de frota. Você acredita que vai ter algum impacto já nesses próximos cinco meses? Olha, o programa é fantástico, né? Maravilhoso. Já deveria ter sido feito, acho que há mais tempo, deveria ter sido o foco há mais tempo. Mas é uma grande necessidade do país, tanto em termos de renovação mesmo, por conta de defasagem tecnológica, de meio ambiente, mas também em função econômica, né? De você valorizar uma categoria que, na verdade, no Brasil é imensa, mas nunca teve essa valorização. Trabalha com veículos muito velhos, a renovação dessa categoria cada dia, mais se comprometendo por falta de, até de dignidade, às vezes, com o setor. Então é um programa muito bom, que terá impacto social, econômico, em todos os, ambiental, de segurança, a economia será brutal para todos os setores, e que, na verdade, significa um mercado pronto para comprar. Talvez seja a nossa melhor oportunidade de trazer rapidamente uma demanda que existe, né? Nessas pessoas o desejo de buscar esse upgrade no seu veículo, essa melhora de performance, seus ganhos. Então acho que é uma coisa muito importante. Enfiro se fez representar agora, demonstrou a importância do setor nesse quesito, né? Quão importante é o implemento rodoviário à luz da customização que a gente faz, da dedicação de produtos para especialidades de aplicação, de legislação paritária com a do caminhão. Então a gente conseguiu, no Ministério, demonstrar o quão importante a nossa indústria é, como nós empregamos muito mais pessoas para o produto do que a indústria de commodities, de veículos padronizados. Então houve sim uma compreensão, né? Do grupo que a gente deve, é importante que façamos parte e entramos nessa operação. Em relação ao efeito, as condições do programa são boas, bastante interessantes, mas existe um fator econômico ainda a pressionar, porque há investimento do governo para que isso viabilize. E aí a gente defronta com a falta de recursos do governo e o único momento da política, a eleição, que tira um pouco o foco. Então eu acho que é um programa que será muito importante para o Brasil, para os próximos 10 anos, para a indústria, em consequência, para o meio ambiente, para a economia, mas eu acho que o reflexo para 2014, se vier, será pequeno ainda, insuficiente para uma reversão desse cenário que a gente está vivendo. Qual que é o volume esperado para o mercado de implementos esse ano? Bom, a gente tem um patamar entre o nosso recorde histórico de 2013 e o nosso limiar, a nossa média de 10 anos. Então nós trabalhamos com uma grade de pesados, reboques e semi-reboques, que o Orbi tem 55 mil produtos e fizemos 70 mil em 2013. A gente projeta para esse ano algo em torno de 60 mil semi-reboques e reboques, que será ainda então um ano que não se joga fora. Ele está lá acima um pouquinho da média do que a gente tem entregue nos últimos 10 anos. Lamentamos apenas ter feito investimentos para um patamar maior, com construções, dispositivos, pessoas, e agora tem que voltar a esse passo. Mas em termos de economia e do que o setor entrega anualmente para o país, a gente vai estar dentro da nossa média. Muito obrigada pela entrevista.